Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo 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 Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, 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 mais uma vez para encerrar, santo, santo, santo. Aleluia! Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Você acabou de ouvir Palavra de Poder com o apóstolo Miquelias Castrese. Uma realização do Ministério Apostólico Evangelho de Poder.